Beleza. Bom, pra falar do Choc Fire, falar do Canadá, eu tenho que falar sobre essa parada aqui. Xarope de bordo. Alguém sabe o que é? Porque eu não sabia. Maple syrup. Ah, muito bem. Essa é a palavra em português pra maple syrup, e eu realmente nunca tinha ouvido falar, porque mesmo entre brasileiros, a gente sempre fala maple syrup. Ou, no máximo, a portuguesa é no xarope de maple, né? Então, na apresentação eu vou falar sobre maple syrup, ou xarope de maple. Pra quem não conhece, é algo mais ou menos assim, que é muito conhecido no Canadá. É como se fosse uma espécie de xarope, né? Uma espécie de mel, uma coisa muito doce, que é bem característico de lá. E o processo dessa parada é muito interessante, porque pra você fazer isso, você é feito baseado na seiva de uma árvore que existe bastante no Canadá, que é a árvore do maple, né? Do bordo, se alguém conhece a palavra. E... É interessante porque, pra fazer o maple syrup, você precisa, você tem... Os produtores, eles têm uma janela de 12 a 20 dias por ano, pra ir na floresta e coletar a seiva da árvore. O que é justamente no final do inverno, início da primavera, quando essa mudança climática faz com que a seiva da raiz surta durante o dia, e a noite ela desce. Então nesse ciclo você pode, sei lá, espetar uma torneira lá e sair pingando, coletando nos baldes, mais ou menos assim. Então a galera vai mesmo pra floresta aproveitar esse tempo, pra coletar essa parada, gota a gota, juntar, levar pra fazer evaporação, colocar tipo num caldeirão gigante, evaporar por muitas e muitas horas, cerca de... E você consegue, a partir de 40 litros da seiva, você consegue 1 litro de maple syrup. Isso... Fazendo isso apenas numa janela de 12 a 20 dias por ano. Então... E pra que que isso serve? Isso serve, cara... No café da manhã do canadense você pode usar aquilo em qualquer coisa. A forma mais comum é você usar isso em panqueca, como isso aqui. Então é muito gostoso, muito doce. Você pode usar até pra substituir açúcar por isso aqui, vai funcionar no seu suco, na sua receita. Qualquer coisa que você quiser. E por que que eu tô falando isso? Tô falando isso porque eu trouxe algumas garrafas pra vocês. Patrocínio do Shopify. Infelizmente eu não vou ter pra todo mundo, porque realmente tava com medo de ser apreendido lá em Guarulhos e parar nas capas de jornais como contrabandista de Meipo, do MeipoCirp no Brasil. Quem não tiver MeipoCirp vai ter que pegar o olho de... É... Tá na bandeira do Canadá. E como o Shopify tem esse orgulho de ser empresa canadense, então achei... Seria bem bacana. Bom, mas o que que é Shopify, né? É... Provavelmente vocês, né? Como a comunidade Ruby já ouviu falar do nome, principalmente pelos nossos projetos open source, como o Liquid, que é a linguagem de template, quem já fez alguma página com GitHub Pages, usando o direito que já teve que trabalhar um pouquinho com o Liquid ou não. É... Mas também temos outros projetos open source interessantes, como Active Merchant, Identity Cache, entre outros. E todos esses projetos, na verdade, nasceram dentro do nosso desenvolvimento no dia a dia, no Shopify, pra resolver certos problemas e desafios que a gente encontra lá e que depois a gente pensa, pô, isso aqui seria interessante se a gente colocasse público pra galera, pra devolver a comunidade Ruby Rails, que a gente desenvolve aqui dentro. Mas o Shopify, como empresa em si, é uma empresa que, assim, tem o nosso lema Make Commerce Better For Everyone. Então nós somos uma empresa de comércio, soluções de comércio. Não apenas comércio web, né? O pessoal conhece mais por você. Pelo Shopify ser essa empresa que você pode chegar lá, fazer sua loja facilmente, você pode customizar sua loja, colocar plugins, colocar seus produtos, trabalhar com temas, nós temos nossa Team Store, nossa App Store, mas nós somos realmente empresas de comércio multi-canais. Então, além, por exemplo, do canal web, que é como a gente chama as nossas lojas virtuais, como a loja do GitHub, a loja do Tesla, entre outras, nós também temos, por exemplo, serviços como o Shopify POS, que tem esse retail package, onde você tem uma loja realmente física e você pode fazer o pedido do pacote que vem, uma caixa de registradora, impressora de recibo e, enfim, um lugar para você colocar seu iPad, um leitor de cartão de crédito para você vender realmente e usar o Shopify como um software de comércio na sua loja física. Ou até mesmo o nosso POS Sell on the Go, que é simplesmente um leitor de cartão de crédito que você pluga no seu iPhone, ou no seu iPad, você pode receber, enfim, vender mesmo com pessoa física e sair por aí, recebendo pagamentos com cartão de crédito. E entre outros, entre vários outros canais que a gente está desenvolvendo, o último que a gente lançou, por exemplo, foi o Facebook Channel, que agora você pode realmente ter uma loja dentro do Facebook e por trás a end de todas as aferições do Shopify. Então, você pode controlar a loja do Shopify e você realmente vender no Facebook. particularmente não é uma coisa que eu faria, porque eu mal uso o Facebook, mas está treinando aí, por incrível que pareça. Mas agora falando sobre código, o Shopify é uma aplicação Rails que está aí há 10 anos, tem 10 anos de idade a aplicação. Começou a ser escrita antes do Rails 1, acho que foi o Rails 0.8 e a gente tem evoluído junto com o Rails desde então. E o interessante disso é porque, mesmo tendo 10 anos de idade, o Shopify nunca foi reescrito do zero. A gente nunca jogou a parada fora e falou, putz, sei lá, o Rails 3 mudou tanta coisa que a gente vai ter que reescrever. Não, desde aquela época mesmo, a gente foi sempre evoluindo, resolvendo os deprecations e adotando as novidades do Rails dentro do nosso código. O que faz hoje, o que o Shopify, você vai lá no GitHub nosso repositório e a gente consegue fazer o trace lá, o Git Blame, desde os commits iniciais do Tobin, que foi o cara que começou aqui hoje ao CEO da empresa. E isso é muito legal, a gente tem muito orgulho de falar disso. Para ter uma noção de tamanho da nossa infraestrutura, a gente usa 95 web servers com 1.800 unicorn workers, 20 job servers com 1.500 job workers, para ter o background job. Por quê? Porque a gente suporta hoje no Shopify mais de 160 mil lojas em mais ou menos 150 países. Desde lojas pequenas até lojas enormes com milhares de clientes. O tráfego do Shopify é mais ou menos esse aqui, 400 mil requests por minuto, sendo que, em geral, a gente responde em menos de 80 milissegundos. Isso para dizer que até hoje tem algumas pessoas que dizem que o Rails não é escala. E uma coisa interessante também é que tudo é uma única aplicação Rails mesmo, monolítica. A gente não partiu para a ideia de microservices. Nada contra o que a gente faz, mas realmente isso prova que você pode escalar muito bem, mesmo respondendo tudo com a única aplicação Rails, torna muito mais simples o desenvolvimento, muito mais fácil. E a gente realmente, assim, para o Shopify funciona muito bem. Outros números interessantes. No ano passado, esse foi o total de dinheiro que circulou no Shopify. Esse aqui não é nosso lucro, tá? É o dinheiro mesmo que passou de clientes que compraram e venderam. foi 3.8 bilhões de dólares de GMB, que é Gross Merchandise Value. E é interessante porque nos últimos anos a gente sempre vem dobrando, então é impressionante, assim. Isso faz com que, sei lá, por segundo no Shopify, seja, as trans sejam assim, como é que poderia dizer isso? Transado é ruim, né? É. Putz. Transacionado. Transacionado, cerca de 7, um pouco mais de 7 mil dólares por segundo. Então, quer dizer que se a gente cai durante um segundo, tem alguém em algum lugar do mundo perdendo dinheiro. Queimando o dinheiro. Agora, alguns outros números interessantes que eu também tenho que estar com a cor. Mas, assim, como empresa nós temos hoje mais de 750 funcionários, sendo que desses, cerca de 200 são devs, diria devs Ruby. E nós, a gente se organiza, isso, eu coloquei, gostei de falar disso porque muitas vezes nas entrevistas o pessoal tem curiosidade de saber, né? Como é que o Shopify trabalha? Como é que eu te digo que o trabalho do Shopify? Então, esses 200 devs, todos trabalham nessa mesma base, nesse mesmo código Rails, e a gente se organiza em times menores. Então, times, sei lá, de 3, 4, 5, no máximo 6 pessoas responsáveis por certas áreas da aplicação. Eu, por exemplo, trabalho no Checkout Team. Essa aqui é uma foto quase que acurada da minha equipe. Eu queria ter um foto de verdade, mas não deu tempo de colocar. Então, achei que essa aqui é uma fase que apresenta a gente. Por exemplo, eu trabalho em Montreal, então toda a nossa parte é o Checkout. Então, é desde quando você, após você ter colocado os itens no seu carrinho, você clica lá em completar a sua compra. Então, a gente é responsável de trabalhar em todo aquele processo, desde você colocar essas informações de cobrança, de envio, frete, pagamento, até que você atinja a página de, ah, muito obrigado, sua compra foi realizada com sucesso. Tudo isso aí é responsabilidade da minha equipe. Shopify como empresa, hoje a gente tem 4 escritórios no Canadá. Esse também não é o mapa oficial do Canadá, mas dá para ver as cidades. Então, o Shopify inicialmente é de Ottawa, mas a gente tem escritórios em Montreal, que é onde eu trabalho, em Toronto e recentemente a gente abriu um escritório em Waterloo também. E o interessante é que as cidades, elas são relativamente próximas. Então, a gente está realmente em uma sincronia muito, muito grande entre os times. Mesmo se a gente precisa estar presencialmente para algum evento, alguma coisa assim, a gente, sei lá, de Montreal para Ottawa, que é a sede que faz, sei lá, menos de duas horas de carro, de tempo. Então, é bem bacana. E comunicação também é muito importante para a gente. A gente está sempre conversando entre nós no escritório, entre os escritórios, entre as equipes, e a gente usa Slack para isso. E é interessante que, sei lá, quem aqui usa Slack? Conhece? Oh, porra, então não preciso nem apresentar o Slack. Legal. A gente tem diversos canais, então tem um canal para cada equipe, então a gente tem, por exemplo, canal de checkout, tem um canal de time de Ops, canal de... mesmo quem não é dev, a empresa toda usa Slack. Então, sei lá. Tem um canal da recepção da empresa, o canal de assuntos diversos, o canal de anúncios, e mesmo canais que são totalmente randômicos. Eu coloquei nesse slide aqui os canais, os meus favoritos que eu participo. Então, sei lá, a gente tem canal de anime, canal de Sublime Text, canal de Game of Thrones, canal de guitarra, canal de música. Porque mesmo enquanto a gente está fora do trabalho, a gente continua conversando entre a gente, entre toda essa galera sobre Ops que a gente tem como um. Isso ajuda bastante a gente a disseminar mais a nossa cultura, a conhecer aquelas pessoas, mesmo quem não é dev, mesmo quem provavelmente nunca entraria em contato com você no seu dia a dia de trabalho. O voer voer ali é o canal dos brasileiros que trabalham no Spotify, como deveria ser óbvio. Foi recente até esse canal, gostei do nome. Agora eu queria falar só um pouquinho sobre como a gente faz do código até a gente fazer a release da feature, que também é uma coisa que muita gente pergunta durante o processo de recrutamento. A gente usa GitHub para o nosso código. Não apenas para o código, mas a gente usa o issue tracker do GitHub. É onde a gente centraliza todas as tarefas, todas as tests, todos os bugs que precisam ser corrigidos, todos os nossos pull requests. Em geral, a gente sempre trabalha com pull requests dentro daquela mesma base. Então eu imagino que todo dia são, assim, centenas, dezenas ou quase centenas de devs comentando na mesma base, abrindo pull requests. E, assim, é claro que eu não vou conseguir ter acesso a, sei lá, 100 pull requests por dia. Então, o que a gente faz para revisar pull requests? Geralmente, você abre um pull requests e você pinga dois devs ou duas pessoas que estão, assim, a par do seu contexto, pelo menos. Ou você pode pingar equipes inteiras, se você precisa de um feedback. Mas a gente pede pelo menos duas pessoas para revisarem o seu código. E o interessante da forma que a gente trabalha lá é que as pessoas não apenas vão revisar o seu código. A gente não tem equipe de keyway no Shopify. A pessoa mesmo que vai revisar o seu código, que vai fazer o top hacking do seu código. Ou seja, ela vai lá, vai fazer o check-out do seu brand, vai rodar o servidor e vai testar aquilo ali que você quiser que seja testado. Então isso é muito importante para a UI, para garantir mesmo que o seu código, assim, está livre de bug, está pronto para ser aprovado. E outra coisa interessante que eu gosto de comentar é que a gente tem também, por conta de, enfim, de ser tantos prequests, de ser tantos mergers, assim, por minuto, dentro desse mesmo código, a gente tem esse plugin do Chrome, que é interessante. É uma coisa besta, na verdade, mas achei legal comentar, que é apenas para dizer se o master está green ou não quando você vai fazer o merge do seu prequest. Então, se o master estiver em meio, ou seja, tem algum teste quebrado, claro que a gente não vai querer ninguém fazendo o merge ali enquanto não for corrigido. Então, mesmo que seu prequest esteja pronto, os testes passaram no CI, a gente avisa para a galera para parar o merge através desse plugin. Outra coisa legal foi essa jam, que na verdade eu criei, então, eu botei esse slide aí, só por minha causa mesmo. A gente, eu criei um jam que faz mais ou menos o que o How on the Top Pot faz, não sei se alguém conhece, mas no Shopify a gente tem o nosso Code Style Guide, então, assim, para você ter realmente sua base de código com uma equipe, a gente tem algumas regras para ser respetadas na sua syntax Ruby. E quando você abre o pull request, então nas linhas que você adiciona que tem alguma coisa errada, ou essa linha aqui está muito grande, a gente só aceita no máximo 120 de caractere, ou usa, evita rocket hashes, coisa assim, essa jam, ela vai lá, que na verdade é um bot dos orgs, vai lá e comenta nas linhas para você corrigir, e quando você dá push, de novo, o comentário desaparece. Recomendo que vocês até confirem lá, abram o pull request para me ajudar. Depois, a gente, claro, a gente tem o teste CI, né, a gente usa CircleCI no Shopify, a gente trabalha com unitests, browser tests, JavaScript tests, test de integração e também external tests, que é algo muito importante, ou seja, então, para coisas críticas. Toda vez que você vai fazer um pull request, você adiciona uma nova chamada no banco de dados, ou uma nova chamada no redis, ou mesmo no memcache, aquele teste vai quebrar porque você tem que colocar explicitamente que você está adicionando nova chamada externa para algum outro serviço, para a gente garantir mesmo a nossa performance, e deixar claro no seu pull request que aquilo ali está acontecendo. É uma coisa bem bacana que a gente tem por lá. E uma coisa legal também, por esses números, é que teve uma época, eu ainda não estava lá, mas a galera falou que antigamente no CircleCI eram tantas vezes que o CI rodava, que teve uma época que a gente fez realmente um ataque de DDoS no Ruby James. cada vez que a galera ia rodar os testes, toda vez que dava abandono install, chegou uma hora realmente que o serviço caiu. E bom, depois que você pingou a galera, abriu seu pull request, está tudo certinho, está na hora de você fazer o deploy. e nós mesmos fazemos o deploy do Shopify naquela estrutura enorme, usando uma ferramenta interna que chama Shippet, que é basicamente uma interface web, onde você entra lá e você encontra o seu merge no master, a sua revisão que passou no CI, e você tem ali um botão que você simplesmente clica lá e você fez o deploy. Inclusive a gente está abrindo isso aqui, é um projeto open source da gente, que ainda nem foi anunciado, mas vai ser anunciado em breve. E é uma coisa assim que é, em muitas empresas, em muitos lugares, porra, deploy é uma parada assim, que é terrível. Mesmo com quem usa capstrano, às vezes é complicado, requer um ou outro cuidado que você tem que ter. E no Shopify usando Shippet, cara, tipo, realmente é muito, muito fácil. Tanto o deploy quanto o rollback. Se o deploy dá uma coisa errada, o rollback é com um clique só. Então, é realmente muito simples. Aqui, outra tela só para você ver aqui. Você encontrou sua revisão, tem um botão de deploy ali, aqui os deploys anteriores, se você quiser fazer o rollback é só clicar ali. Então, a gente por dia no Shopify, a gente tem cerca de 15 a 40 deploys por dia. que é muita coisa. Então, é tipo, eu faço, eu faço, eu abro um pull request, tem uma feature, sei lá, tem um bug feature, qualquer coisa, em poucos minutos, eu coloco aquele de produção para todas aquelas 160 mil lojas, 150 países. E isso é muito legal de se ver assim, trabalhar com produtos desse meio daquela. E por que que a gente tem todas essas ferramentas? Por que que a gente trabalha dessa forma? Porque no Shopify, a gente acredita que você é responsável pela sua tarefa, pela mudança que você faz. É bom não confundir isso, é claro, com o conceito de code ownership, que a gente não tem. O código não pertence a você, pertence a equipe como um todo. Mas, realmente, aquela tarefa depende de você, que aquilo ali seja realmente revisado, você pinga as pessoas, você tenha seus testes passando, que aquilo ali seja de produção. Então, em alguns lugares, sei lá, você poderia esperar que você comente aquilo ali, faça o merge no master, e uma equipe de ops faça o deploy para você. Mas no Shopify, realmente, cada pessoa é responsável pela tarefa que faz. E isso porque, isso sobe assim para toda a filosofia da equipe em si. Então, na sua equipe, você é responsável pelos seus horários, você é responsável pelas tarefas que você vai fazer, pelo próximo passo que você vai ter ali. Então, no Shopify, a gente não tem gerentes cobrando o que você tem que fazer. Cabe a você, realmente, decidir o rumo que você vai tomar. Você tem palavras no rumo que o Shopify como produto vai ter. E isso até o código, realmente. Então, o deploy e o rollback depende de você também. E para finalizar, isso aqui é algo que a gente acredita muito, que a gente está trabalhando, não a curto prazo, mas a longo prazo. É o que todo o senhor da empresa fala muito. Então, cada linha de código que a gente adiciona, cada review que a gente faz, cada nova fit que a gente faz, é pensando, realmente, no long term. Como é que aquilo ali vai estar no Shopify daqui a 10 anos? Como é que a gente sustenta? Como é que a gente escala isso aqui? E ter equipes assim, trabalhar com comunicação assim, é assegurar, realmente, que a longo prazo o Shopify vai continuar com a mesma cultura bacana de trabalho que a gente tem até hoje. Que a gente tinha quando tinha 20 pessoas. Que a gente tem hoje quando a gente tem 750 pessoas. e que, sei lá, o ano que vem quando a gente dobrar esse número de funcionários também. E mesmo depois do deploy, é claro que a gente tem outras ferramentas que eu não vou cobrir aqui, mas a gente tem AirBee, tem StatsD, Datadogs, Plunk, algumas ferramentas de você trabalhar com logs, verificar as sessões que você tem na produção, GameBeats, que é para você fazer teste de carga, que é uma ferramenta que tem em Go, que é bem interessante, mas eu não vou cobrir por hoje. E outra coisa legal que eu queria comentar para vocês também é o Hack Days. Eu não sei se a gente já furiu o tempo aqui, Hugo. Hugo? Tem um tempinho? Tem? Pode, pode. Ok. Tem uma palestra faltando aí. Ah, então está bacana. Uma coisa legal que eu queria só comentar com vocês, que eu tive esse highlight agora há pouco, que eu queria mostrar para vocês uma coisa bacana que a gente tem no Shopify, que a cada três meses a gente faz um evento da empresa toda chamada Hack Days. Porque no Hack Days você tem uma competição que a gente faz lá dentro, que você tem dois dias, você organiza, trabalha com o que você quiser, com o que você quiser, bola um projeto e esses dois dias você vai escrever aquilo ali. Não precisa ser relacionado a código, não necessariamente, mas no final desses dois dias a gente vai ter sempre aquela festa de comemoração e a gente premia lá o melhor projeto. E muitas das ferramentas internas, por exemplo, o Shipping, foi um projeto de Hack Days. A galera falou, vamos melhorar esse deploy, vamos deixar mais fácil. Trabalhando na Hack Days, a galera curtiu, deu autonomia para o pessoal continuar tocando esse projeto e foi bem bacana. e o Shopify tem um vídeo que a gente colocou no nosso canal no YouTube que eu queria mostrar para vocês. A TV está com som? Opa! Opa! Que isso! É para a galera acordar. Opa, peraí galera Quando eu saí do que noite Você acha que eu estava com medo do que? Opa, peraí Vou puxar para uma janela separada Agora sim Opa, peraí E fazer um gesto também É normal Opa, peraí Eu acho que você tem muita gente aqui Opa, peraí 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 HACDAYS HACDAYS é uma maneira de rechargar a bateria. HACDAYS tem muitos projetos de longo prazo e HACDAYS e HACDAYS tem a possibilidade de mudar os contextos, pôr o seu energia em algo novo e reforçando o seu projeto. A favor de HACDAYS é ver todos os presentes no final. É ótimo ver o que nós conseguimos fazer em apenas dois dias. E é tão divertido para ver tantas contribuições para o Shopify em tanto tempo. Eu acho que todos acabam com bastante ideias. Então, para ver onde todos os passionos estão, e o que eles realmente gostam, é uma oportunidade de ver o que as pessoas realmente importam. Eu tenho estado trabalhando aqui por cinco meses. Eu posso dizer que o meu favor de trabalho aqui é definitivamente HACDAYS. O projeto que vem de HACDAYS foi incrível. O bar é sempre maior e maior. E há muita competição entre vários grupos para ver quem pode desenvolver o mais impressionante em dois dias. Então, eu não posso esperar para ver o que acontece no next HACDAYS. É muito bom. É isso aí. Bom. Então, é isso galera. Minha intenção hoje era realmente mostrar um pouco do nosso dia a dia no Shopify, como a gente trabalha com Ruby, com Rails, assim, como é que organiza o nosso desenvolvimento. Eu sou um dev, então eu não sou um recruta, assim, eu não sou um cara de marketing, de falar na empresa. Mas eu gosto muito, assim, de compartilhar mesmo com quem não tem interessado em trabalhar, nem nada, mas compartilhar um pouco do nosso dia a dia, para a gente trocar algumas ideias e ver se comparar realmente com o que a gente faz lá, com o que a gente vê no seu local de trabalho, trocar algumas, realmente, ideias, assim, ver o que que outras empresas lá fora estão fazendo. E é lógico, assim, é claro que a gente está contratando e não importa o lugar do mundo que você esteja, se você é um dev legal, não precisa nem ter background em Ruby, se você realmente pode contribuir com a gente, ajudar a gente a resolver todos esses problemas que a gente está tendo, de crescimento da empresa, cada vez que a gente está dobrando de tamanho, tem espaço, realmente, para trabalhar no Shopify, especialmente no Brasil, a gente, assim, Shopify, ela faz o patrocínio do visto de trabalho para você trabalhar por lá, então, realmente... Uau! Ok? Então, realmente, se você estiver interessado, como o Hugo falou, se você tem interesse em trabalhar no exterior, tem interesse em trabalhar no Canadá, eu acredito que o Shopify é o local, assim, certo para você que gosta de trabalhar com o Ruby, gosta de trabalhar com tecnologias legais, num local bacana esse trabalho, com um horário totalmente flexível, com a equipe que você vai aprender um bocado, acho que é uma oportunidade, realmente, assim, muito interessante. Comento que vocês dêem uma olhada na nossa página sobre careers, onde a gente lista todos os detalhes sobre os nossos escritórios, sobre todas as ofertas de trabalho que a gente tem, você pode filtrar por escritório, você pode ver o que tem para dev, para front-end, para design, para marketing, enfim, para o que você quiser, a gente tem várias, várias ofertas nessa página para trabalhar no Shopify. Então, é isso, é assim, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais a sua empresa, e se você tiver qualquer dúvida, você pode me procurar, botar por aí, você pode pegar o meu posterior comigo, ou pode mesmo me enviar e-mail, vome.soares.shopify.com, ou você também pode, se você quiser, entrar em contato também com a nossa Recruiter de Montreal, você pode entrar em contato também com ela, que é lisa.zombor.shopify.com, e é isso aí, bacana. Bom, sobre o processo de comparação, talvez eu não sei como exemplo, se é entrevista por Skype, e se depois levam para lá para fazer entrevista, se puder falar. Legal. O processo é claro, para quem está no Brasil, acontece quase todo remoto, então vão ter entrevistas via Skype, principalmente com devs mesmo, nada assim, é completamente informal, a gente conversa sobre tecnologia, conversa sobre o que a gente faz no Shopify, o que você faz na sua vida, ver se você realmente tem um background interessante, entende os conceitos que a gente está conversando por lá, tem uma sessão de per-programming, onde a gente, se for remoto, por exemplo, você pode, você pode ir por Skype, a gente propõe um desafio, a gente programa junto, isso vai depender muito do seu perfil da VAC que você está aplicando, mas também pode ter um processo de code review, onde você escolhe algum código que você fez, algum curso que você fez, envia para a gente, a gente dá uma olhada, conversa sobre ele, e assim, mas pelo menos, uma, assim, a gente não contrata a galera de uma forma 100%, com um processo 100% remoto, se realmente você passa pelas etapas, vai chegar um momento que o Shopify vai dizer, o que você acha de vir aqui, passar um final de semana, aqui no Canadá, para a gente conhecer pessoalmente, para a gente ver se essa parada vai ou não vai, então, isso é legal também, para quem não foi no Canadá, é bacana, então, basicamente, é esse o processo que a gente tem lá, no início totalmente remoto, faz um input, uma entrevista presencial, você vai lá, você escolhe um escritório, ah, quero ir para Ottawa, quero ir para Toronto, quero ir para Montreal, Shopify te leva lá, termina as últimas entrevistas por lá, e depois disso você é contratado, ou não. Mas, tenho certeza, assim, o processo, às vezes, pode ser demorado, mas é muito stress-free, a gente procura deixar vocês totalmente à vontade, você não vai estar conversando com um recruter, que vai estar realmente só tomando notas, fazendo perguntas técnicas para vocês, o que você sabe sobre isso aqui? Não, realmente, você vai conversar com pessoas como eu, por exemplo, com outros devs, que vão realmente bater um papo com você. Bacana? Alguma outra dúvida? Qualquer coisa vocês podem me procurar depois, me mandar e-mail. Muitos devs, quantos são brasileiros? Segundo o nosso canal de Slack, Rue Rue, atualmente a gente tem oito devs brasileiros, e, contando, até o final do ano já tem outros que já estão contratados, e já estão só esperando o vídeo de trabalho para ser chamado. Em Montreal, somos dois, sou eu e outro dev frontiente que vai entrar agora, em Ottawa são seis, acho que tem um ou dois em Toronto também, brasileiros. E espero ver vocês por lá também. Bacana, galera? Então é isso aí, obrigado e é isso aí. Aplausos.